Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Sou, diz demais, lançou agora o seu cartão Visa Infinity Alta Renda é, lançou o seu primeiro cartão de crédito Alta Renda débito e crédito, modalidade dupla né, débito e crédito aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Gente, que beleza né, lançaram agora mais um cartão Visa Infinity esse aí estourou a boca do balão apesar que no banco Renner nasceu demais já parecia lá que teria o Visa Infinity, o Mastercard Black mas lançaram então o Visa Infinity vamos saber os benefícios e também se vale a pena ter esse cartão ou não então, acompanhe comigo então, vamos fazer o desfecho desse cartão Visa Infinity Alta Renda a primeira conta digital 100% lançando um cartão de alta renda bem, começa assim, você pede esse cartão pelo aplicativo você tem acesso a conta digital pelo aplicativo ou pelo site Soul Digi Mais, anuidade do cartão é 4 meses grátis sem anuidade e depois você pode continuar sem pagar anuidade seguindo as regras do programa de benefícios do Soul Digi Mais o cartão é múltiplo débito e crédito e você pode fazer saques nos caixas 24 horas e ATMs fora do Brasil controle de despesas pelo aplicativo e também o programa de recompensas Soul Digi Mais os benefícios do cartão são da Visa e também em parceria com a Soul Digi Mais então, vamos aos benefícios da Visa proteção de preço, proteção de compra emergência médica internacional seguro para veículos de locadora central de atendimento Visa serviço de assistência em viagem garantia estendida original cancelamento de viagem ampliada Visa concierge substituição emergencial do cartão sala VIP longe que em aeroportos serviço de saque internacional Visa Luxury Hotel Collection Priority Pass Free Valet Hotel Chip Viagem Internacional Free Parking Aeroport Transfer Aeroport Free Valet Restaurante Free Valet Shop Anuidade do cartão é 648 reais uma das menores anuidades de um cartão de crédito alta renda e você pode parcelar em 12 vezes então no primeiro ano fica assim 8 parcelas de 54 reais 4 meses de anuidade grátis no segundo ano 12 parcelas de 54 reais totalizando 648 reais então uma das menores anuidades de um cartão alta renda para você ter 50% de isenção na anuidade desse cartão basta você gastar entre 4.500 a 9.999,99 ou seja 10 mil vamos redondar de 4.500 a 10 mil você fica livre da anuidade com 50% de desconto e para você ficar livre 100% da anuidade gasto superior a 10 mil reais você isenta 100% anuidade naquele mês ou seja para você ficar livre durante 12 meses da anuidade basta você gastar então 10 mil reais por mês que você fica livre da anuidade 100% do cartão ou se você preferir investir no Soul DigiMais 300 mil reais você fica livre da anuidade também enquanto os 300 mil ficar sendo aplicado na conta Soul DigiMais agora a pontuação que ela é diferenciada a pontuação do cartão Visa Infinity Soul DigiMais é a cada 5 reais você ganha 2 pontos ou seja a cada 5 reais que você fizer com seu cartão Visa Infinity você vai ganhar 2 pontos no programa Lealdade DigiMais geralmente os cartões dessa natureza é a cada 1 dólar você ganha 2 pontos é mais ou menos assim o dólar hoje dia 20 de outubro está 4 reais e 11 você ganharia então a cada 1 dólar 2 pontos no Soul DigiMais a cada 5 reais você ganha 2 pontos então utilizando a métrica de 5 reais para ganhar 2 pontos sai um pouquinho mais caro se estivesse utilizando a metodologia de dólar a cada 1 dólar 2 pontos então esse programa sai um pouquinho mais caro que utilizando a métrica de dólar além disso a pontuação expira em 24 meses os seus pontos permanecem ali no programa Lealdade 2 anos e depois desses 2 anos você perde a pontuação caso você não troque por benefícios no programa Lealdade do Soul DigiMais você pode trocar por produtos e prêmios no programa Recompensa Soul DigiMais os cartões participando Soul DigiMais Card cartão da Raposa e o cartão Furacão também participam do programa de recompensa se você tem o cartão Visa Infint, Furacão, Raposa ou Soul DigiMais Card você também participa deste programa e o catálogo de prêmios onde você pode trocar os seus pontos é o www.demaisrecompensa.com.br e fazer o cadastro e retirar os seus prêmios neste site tá ok? bem gente, é um cartão de alta renda que segundo o próprio site Soul DigiMais tem ali as informações que é do cartão Visa não ficou muito claro que esse cartão vem com o Priority Pass e o programa Longe Aqui não sabemos também se esse cartão te dá acesso free ao programa Longe Aqui e ao também Priority Pass então assim que eu tiver notícias da assessoria de imprensa do Soul DigiMais Visa Infint eu trago aqui na nossa comunidade do canal do Youtube trazendo pra vocês maiores informações pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo vamos para os abraços então Silvio Salmazi, um grande abraço Cris Marinho, um grande abraço ó o grandioso aí, Ricardo de Brasília, olha ele aí pra vocês ó o Andrézão lá no Marrocos, que é a sua esposa um abraço, André de Campinas olha a Niele Rizuenho aí, olha que maravilha Niele Rizuenho, um abraço minha querida Money Extra, um grande abraço pra você também Helena Martins, um grande abraço pra você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo até o próximo, fiquem com Deus